Bom dia, bom dia, linda manhã de quarta-feira, quinta-feira já, quinta-feira, 2 de março de 2023 e o bom dia de hoje vai ser diferente do que nós não vamos falar, tá? Nós não vamos pedir então, tá? Para você se inscrever no nosso canal, nós não vamos falar dessa inflação que está tendo no nosso país, tá? E agora com essa suba dos combustíveis a partir do dia de ontem, então, fica mais preocupante, tá? Nós não vamos falar então, tá? Dessa questão do aumento da violência, está no nosso Twitter de ontem, tá? Uma cena que eu jamais imaginei que eu ia ver na minha vida, de um policial militar, pela farda dele, acho que foi no estado de São Paulo Um policial sendo assaltado, sim! O policial estava numa esquina, tá? Conversando com dois rapazes, que eu acho que estavam ali segurando a atenção dele E daqui a pouco chegam mais três, quatro manos lá, assaltam ele, levam a arma dele, inclusive o colete dele, né? Na prova de balas levam também Policial militar Nós já vimos agora, desde janeiro, de algumas cenas lamentáveis Da polícia sendo escorraçada, né? De duas, três, está tudo na nossa linha do tempo do Twitter lá Mas esta, repito, de um policial militar sendo assaltado É, no mínimo, assustadora Assustadora, tá? O Ibovespa fechou fevereiro, então, tá? Com um dos piores desempenhos históricos, então, tá? Os investidores, obviamente, estão saindo do Brasil Pela insegurança jurídica do nosso país, lamentavelmente Isso nos preocupa bastante Bastante mesmo, tá? E é isso que nós não vamos falar no dia de hoje, tá? A gente não tem muito que a gente ficar aí Projetando, tá? O negócio é baixar o lombo, trabalhar E o objetivo do nosso projeto, da nossa startup É nos prepararmos para esse futuro cada dia mais competitivo, tá? Porque ele vai ser competitivo por quê? Nossa visão, a economia está se esvaziando Todo mundo ouve falar na faixa do bolo, certo? O que é o bolo? O bolo é o bolo Vai ter um bolo mais grande, uma economia forte Um bolo menor, uma economia mais fraca, tá? Imagina você ter um comércio No estado do Maranhão, por exemplo Que é uma das piores economias do Brasil E o mesmo tipo de comércio no estado de São Paulo Que é um dos mais ricos É o mais rico do Brasil, né? O Rio Grande do Sul agora perdeu para o Paraná, por exemplo, tá? Esse bolo, o tamanho desse bolo Com essa saída de investidores, investimentos do Brasil O bolo começa a diminuir Só que a quantidade de empresas, pessoas Competindo por cada um pela sua fatia do bolo Continua a mesma Algumas empresas vão fechar Que não vão sobreviver Outras vão se manter no mercado Mas com uma fatia do bolo cada vez menor E tem um detalhe aí Um bônus agora Independente da questão política Nacional Que é a questão, digamos assim Tecnológica Dos competidores Que é o DNA do nosso projeto Da preparação do nosso projeto Que é o quê? Os grandes players internacionais, tá? Os grandes marketplaces, digamos assim Como o Amazon Como o Shopee Que é a menina dos olhos, né? Do nosso projeto Então, gente O nosso humilde Nosso humilde contribuição Todas as manhãs, tá? Esperamos ajudar É que venhamos então a Repito, nos prepararmos Para esse futuro cada vez mais competitivo Então, desenvolvemos ferramentas técnicas Assim por diante Eu vi um grande Um grande influenciador digital Para empresas A gente está sempre buscando estudar Aprender Sempre, sempre, sempre buscando informação E esse grande influenciador E esse grande influenciador Para empresas Ele comentou Muita empresa faliu Na época do Daquele problema de saúde De público 2020 Porque eles tinham redes sociais Pessoais E não tinham Seus próprios negócios Se eles tivessem dado A prioridade Para as suas redes sociais Comerciais Talvez muito deles Não tivessem fechado, né? As portas Porque eles teriam continuado Vendendo digitalmente Então, hoje Todo mundo Prefere consultar Pelo celular Comprar pelo celular Houve uma mudança cultural Além, repito Dessa mudança Dessa mudança também Do mercado aí Que está O bolo cada vez menor E mais gente Competindo Para fatias menores Do bolo Tá bom? Então A gente não queria falar Sobre essa questão Do nosso país aí Tá? Então nós não vamos pedir Para vocês se inscreverem No nosso canal E não vamos pedir Para ativar o sininho ali Tá? E também não vamos dizer Que faltam pouco mais aí De senhoras Para o YouTube Quem sabe Voltar a nos pagar novamente Tá bom? Tá? Tenha um ótimo dia Um abençoado dia Tá? Essa linda manhã De quarta-feira Então Vamos trabalhar Vamos produzir Fazer um Brasil Cada vez mais forte Mais competitivo Mais produtivo Com mais paz Saúde E segurança Para os nossos negócios E nossas famílias Que Deus nos abençoe Tchau